Fala galera! Hoje vocês vão conhecer mais dois canais que vão ajudar muito na hora de construir seu cosplay. Bom galera, o primeiro canal que eu quero falar é o canal da Linha, do canal Linha Carvalho. O link do canal dela vai aparecer aqui do lado, na descrição do vídeo. O canal dela é um canal brasileiro, que se obturece para cosplay. A maioria dos historiais são sobre maquiagem para cosplay. E provavelmente o canal dela é um canal brasileiro que posta vídeos regulamente sobre maquiagem para cosplay. Então vale a pena dar uma passada no canal dela, se inscrever também para receber as atualizações. Clica lá no vídeo no link. O segundo canal que eu quero falar é o canal da Laya, do canal Azulotu Cosplay. O link vai aparecer aqui do lado. Bom, a Laya é uma uruguaia e os vídeos são em espanhol. Então, eu sei que ela tem uma barreira na língua e tal, mas é bem tranquilo de entender. Entre os historias que ela posta, a maioria deles são sobre costura de cosplay. Então se você tem alguma curiosidade de saber como é roupa de cosplay é feita, quer aprender um pouco sobre como costurar cosplay, clica nesse link aqui e dá uma olhada nos vídeos dela. Beleza? E se você assistiu esse vídeo e vai se inscrever no canal de uma das duas, ou no canal das duas, digita a seguinte comentário em um dos vídeos delas, ou no link de discussões, ou pelo Google+, e manda um comentário para elas. O canal da Laya de Cosmake mandou um abraço. Por que? Vocês vão ver esses comentários nos vídeos delas, vão ver que tem mais pessoas se inscrevendo nos canais, e isso vai ser um estímulo para elas continuarem fazendo o trabalho que eles estão fazendo. Afinal de contas, gravar tutorial dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. E tem pouca gente fazendo isso. Então seria legal se inscrever no canal delas para estimular que elas continuem com esse trabalho. Beleza? Então é isso galera. Se gostou desse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no meu canal aqui em cima, e assiste todos os vídeos que são tutoriales ensinando como construir cosplay. E é isso. Até a próxima.